Música Além das rebeliões de caráter religioso, com o fim do século passado, surgiram no interior os primeiros grupos de cangaceiros que viriam construir no Nordeste, gestos de heroísmo e bondade, enfrentando as organizações agrárias e sua aliada mais constante, a volante policial. Vivendo nos agrestes, utilizavam a tática da guerrilha e lutavam apenas por dois objetivos, vingar crimes passados e conseguir munição de rifle e boca. Vestidos com roupagens vistosas, usavam chapéus em forma de meia-lua, enfeitados com moedas de ouro e prata. Corre a lenda que roubavam dos ricos para dar aos pobres. Os mais famosos foram Cabeleira, Antônio Silvino, Lampião e Corisco, e duas mulheres, Maria Bonita e Dadá. Mas, qual a origem dos cangaceiros? Inteiramente só, o sertanejo é um homem abandonado à sua própria sorte. Nada lhe resta, senão a desesperança, ou a rebeldia, que é um simples efeito de causas profundas. Da ausência de justiça, analfabetismo, precariedade de comunicações, baixos salários, deve o capitalismo e o lentíssimo desenvolvimento das forças produtivas. E quando se formava um cangaceiro, a sociedade usava contra eles o pior dos remédios, a polícia. Música Música Legenda Adriana Zanotto